Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós veremos continuidade ao conteúdo que estamos vendo, que é genética, e hoje nós veremos um pouquinho sobre ligação gênica, recombinação gênica e algumas alterações numéricas nos cromossomos que podem desencadear algumas síndromes. Então, primeiramente, ligação gênica. Gente, então assim, vocês sabem que os genes estão localizados nos cromossomos, e que os cromossomos, por exemplo, no nosso caso, eles formam pares, e esses pares de cromossomos são separados na formação dos gametas. Então, esses genes que estão nesses cromossomos, eles são separados de seus homólogos. Então, você separa os anelos. Aí nós estávamos estudando até agora, fazendo esses cruzamentos, tudo considerando que cada gene é independente um do outro. Então, a gente seguiu a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, sempre trabalhando como se os genes fossem totalmente independentes uns dos outros. Só que acontece que não é bem assim, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um cromossomo aqui, de Drosophila, aquela mosca da fruta. Cada tracinho desse aqui seria a posição de um gene. Então, imagina, você vai esse cromossomo inteiro, esse aqui é um cromossomo X da Drosophila, você vai um cromossomo inteiro desse aqui lá para os gametas dela, todos esses genes aqui vão juntos, ou seja, eles não são independentes, eles são ligados fisicamente uns aos outros. Você pode recombinar isso? Pode, pode ser que ocorram quebras aqui, ocorra permutação, crossing over, mas a chance de todos esses genes aqui viajarem juntos é muito grande. Aí, nesse caso, aqueles cálculos que a gente fazia vão por água abaixo, né? Você vai querer fazer um cruzamento limelhano, considerando que eles são independentes, mas nesse caso aqui não serão. Vamos pegar aqui, por exemplo, esses dois genes aqui, ó. Corpo bronze e olhos losango. Olha como eles estão pertinho um do outro. A chance de ocorrer uma quebra exatamente aqui no meio é muito pequena, então a chance desses dois genes aqui irem juntos para o mesmo gameta é muito grande. Então você vai ter ligação gênica. E como é que eu vou descobrir isso? Como é que descobriram isso? Como é que isso foi possível? Então, analisando aí resultados de cruzamentos. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, ervilhas aqui, flores vermelhas e grão de pólen longo, tá? Aí cruzei com uma planta com flores brancas com grãos de pólen curto. Então, ó, pólen redondinho, pólen alongado, flor branca, flor vermelha. Então, sabemos que essas aqui são as características causadas por alelos recessivos, certo? Então, isso aqui é um homozigoto recessivo e esse aqui é um homozigoto dominante, tá? Para os dois genes. Se cruzou, obviamente, vai aparecer as características dominantes, o fenótipo dos alelos dominantes, que é a coloração vermelha e o pólen longo. Aí, você fazendo um cruzamento desses heterozigotos entre eles, AF1, né? A gente sabe que, né, no caso de genes independentes, que estão em cromossomos independentes, em cromossomos diferentes, nós teríamos uma proporção de 9331, como a gente já fez aí em cruzamentos anteriores, né? Vai dar uma proporção de 9, né, com as características parentais aqui dominantes, 3, que vai levar uma dominante para uma recessiva, 3, a outra dominante para outra recessiva, e 1, que vai ter as características totalmente recessivas, certo? Então, você tem uma questão de observados e esperados. Então, olha só. O esperado, pela quantidade de sementes que foram produzidas, pela quantidade de plantas que foram produzidas nesse cruzamento, esperado na proporção era isso aqui, 451, 150, 150 e 50, ou seja, 9331. Podem fazer os cálculos ali, vocês vão ver que a proporção vai dar 9331. Só que, quando plantaram essas sementes, perceberam que você teve um número bem diferente do esperado. Aqui do 450 deu 580, do 150 só deu 26, do 150 só deu 24, e do 50 deu 170, deu muito mais. O que aconteceu? O que aconteceu foi que existia, então, existe a ligação gênica. Mas, se esses genes, eles estão ligados uns aos outros aqui, através do mesmo cromossomo, como que você ainda teve aí alguns que foram não parentais, ou seja, tiveram a característica, olha essa aqui, vermelha, mas com o pólen bolinha, pólen redondinho, ou seja, pegou essa característica e essa aqui. E esse aqui, branco, mas com o pólen alongado. Como que aconteceu esses dois tipos? Aconteceu isso aqui, gente. Aconteceu o que a gente chama de crossing over, ou permutação. Então, nós temos aí os cromossomos homólogos. Aí, quando você vai fazer a replicação deles e separação desses cromossomos para a divisão celular, pode acontecer isso aqui. Pode acontecer os quiasmas, né? Aí você vai quebrar, vai ter uma quebra aqui, só que rapidinho vai vir uma enzima e vai emendar. Só que na hora que essa enzima vai emendar, ela acaba emendando errado. Então, o pedaço desse cromossomo foi para lá no outro. O pedaço desse aqui veio parar nesse outro aqui. Entende? Então, nós temos mecanismos de reparo desses nossos cromossomos, mas, às vezes, acontece isso. Isso é bom ou ruim? No fim das contas, isso é bom, porque isso aumenta a variabilidade genética, isso aumenta a variabilidade da população, certo? Por isso que isso foi mantido evolutivamente. Então, até mesmo os erros aí de replicação do DNA, nós temos erros que ocorrem na replicação do nosso DNA, que se fossem, de fato, ruins, já teriam sido eliminados pela evolução. Foram mantidos porque é bom que tenha um certo percentual de erro, porque esses erros, essas mutações, elas podem ser vantajosas. E quando elas são vantajosas, então, você vai conseguir manter isso e passar isso para frente. Ah, mas tem mutação que é ruim. Sim, tem mutação que é ruim, tem mutação que temata, né? Mas isso acontece também. Precisa acontecer, na verdade. Então, a partir desse crossing over, olha só o que aconteceu aqui, né? Você tinha a planta que era dominante, tinha os dois alelos dominantes, e você tinha a planta que tinha os dois alelos recessivos aí para cada gene, certo? Então, Rzão, 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 Rzão. Ok? Seus cromossomos homólogos. Se cruzou, você teve na F1, então, plantas, héteros e gotas, certo? Então, Rzão, 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 Rzão. Beleza? Tá. Rzão para flor vermelha e a lesão para pólen longo. Ok, né? Beleza, agora na meiose, olha só, uma meiose normal, sem crossing over, você teria isso aqui, ó. Você teria a formação de gametas somente com o cromossomo de origem lá de uma das plantas e somente com o cromossomo de origem da outra planta. Ok? Isso são os cromossomos que a gente chama de cromossomos parentais, tá? Porque são iguaizinhos lá da geração parental. Aqui, ó, quando tem o crossing over, você vai ter essa mistura. Então, opa, o Rzão ficou com o pedaço com o Lzinho. O Rzinho ficou com o pedaço do Lzão. Daí você tem os cromossomos recombinantes. Mas como é que a gente descobre se isso está acontecendo ou não, tá? Uma das formas é justamente fazendo o chamado cruzamento teste, que é você pegar um organismo lá da F1 e cruzar com o homozigoto recessivo aí para as duas características que você está considerando, para os dois genes. Então, ó, peguei o F1 lá, que é heterozigoto, e cruzei com o recessivo. Por que esse cruzamento? Porque, assim, ó, se eu juntar esse Rzinho com qualquer um desses aqui, vai dar a flor branca. Se eu juntar esse Lzinho com qualquer um desses aqui, vai dar o pólen curto, certo? Como esse cromossomo possui os dois alelos dominantes, aonde ele for, ele vai expressar as características, no caso, dos alelos dominantes. Concordam? Então, olha só o que acontece. Cruzando isso aqui, o que você espera? O que você esperaria que desse um 50-50, né? Mas não é o caso. Perceba que aqui, ó, quando foi feito esse cruzamento teste, você teve 450 que tiveram o cromossomo inteiro ali, dominante, logo tiveram as características dominantes, e 470 que teriam as características do recessivo. Ó, já dá para ver que teve alguma coisa que aconteceu, porque era para dar meio a meio, e já não deu meio a meio. Concordam? No entanto, aqui, ó, olha o que aconteceu. Você teve ainda 42 que tinham a flor vermelha, por causa do Rzão, e pólen curto, ou seja, você teve essa quebra e essa emenda. E mais, você teve ainda aqui, ó, 38 que tinham a flor branca, ou seja, fenótipo recessivo, com pólen longo, fenótipo, né, dominante. Então, você consegue perceber que teve a soma aqui dos dois, você vai ter, então, os 80 recombinantes. Beleza, e o que você vai fazer com isso? Bom, a partir desses resultados aqui, a gente consegue determinar a frequência de recombinação, a frequência de recombinantes. Então, você faz um cálculozinho simples aqui, ó, você pega a soma dos recombinantes, né, então, somei aqui, ó, esse recombinante com esse dos 80, e divido, né, pela soma dos recombinantes mais os parentais. E aí, vou ter, então, aqui, ó, 0,08. Beleza, isso aqui em porcentagem vai me dar, então, 8%. E o que eu faço com isso? Com esse cálculo, com esse dado, com esse percentual aqui de recombinantes, eu consigo estimar a distância que ocorre entre esses genes. Então, eu consigo fazer aqui, ó, esse tração aqui, ó, seria um cromossomo. Então, vamos tentar encontrar, né, aonde estão, vamos tentar mapear esses genes, aonde que está cada um dos genes. Então, perceba o que que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho alguns genes, aqui, da drosófila, e eu tenho algumas taxas de recombinação. Da onde que vem essas taxas de recombinação? De cálculos feitos como foi feito aqui. Então, você fez os cruzamentos testes, né, chegou a esses resultados aqui. Claro, isso aqui, gente, isso aqui não é uma coisa que é feita no papel, né, não é um cruzamento desses que a gente faz, como a gente vem fazendo ali, estimando a probabilidade. Não, isso aqui, primeiramente, é feito um experimento real. Você pegou a mosquinha lá da fruta e cruzou com a outra mosquinha, e você analisou os resultados. Você analisou quantas mosquinhas nasceram assim, quantas nasceram assim. Estão entendendo? Aí, a partir desses dados, né, você tem essa taxa, essa frequência de recombinantes, e aí, a partir disso, sim, a gente consegue estimar, né, probabilidades aí de futuros cruzamentos. Tá? Então, a partir dessas taxas de recombinação aqui, que a gente consegue calcular as coisas aí de forma mais abstrata. Então, nós temos aqui alguns genes, né, por exemplo, aqui, ó, yellow e vermelho, e a taxa de recombinação é 32,5%. Essa taxa de recombinação, né, a gente chama de unidade de recombinação, ou, então, centimórgão. Tá? Então, a cada 1% de recombinação, você tem, então, 1 unidade de recombinação, ou 1 centimórgão, ou morganídeo, né? Você vai ter, então, essas três nomenclaturas para a mesma coisa. Então, vejam só o que a gente pode fazer. Então, eu desenho um cromossomo aqui, né, isso aqui é um cromossomo. Aí, yellow e vermelho, 32,5%. Então, eu vou colocar aqui, ó, yellow, bem no meio, e o vermelho, a 32,5% de distância. Beleza, coloquei os dois. Então, agora eu quero saber o miniature. Tá vendo que, ó, que ele tá buscando o M? Onde que tá o M? O M tá 35,5% do yellow. Então, o yellow tá aqui, e o miniature tá 35,5%. Então, esse miniature, ele pode estar para cá, 35,5 pra cá, ou 35,5 pra lá. Como é que a gente vai saber aonde ele está? Se ele está pra cá ou ele está pra lá? Você consegue imaginar? Assim, ó, gente. Você vai considerar também a distância desse M, desse miniature, com relação a algum outro. Então, vamos ver aonde mais você tem. Aqui, ó, vermelho em miniature, e miniature em rudimentare. Então, aqui você já entraria o alelo R, o GNR, no caso, que nós não estamos considerando, mas podemos considerar, caso a gente queira, certo? Mas, então, aqui, ó, vamos pegar o que a gente tem, que é o vermelho em miniature. Por quê? Porque o vermelho já está aqui. Então, pegando a distância entre esses dois, vermelho e miniature, olha só, o M está a 3 unidades de recomendação do V. O V tá aqui. Então, aonde poderia estar esse nosso M? Ele poderia estar 3 pra lá ou 3 pra cá. Concordam? Poderia, você ainda não sabe onde ele está. Mas, quando você cruza os dados e vê que o M está a 35,5 do yellow, você já se liga, opa, então é aqui. Porque aqui, se eu colocar ele neste local, né, ele vai ficar tanto a 35,5 do yellow, quanto a 3 do vermelho. Então, este é o local do M. E assim, você vai indo. Aí você pega lá outras taxas de recomendação com outros genes e você vai mapeando, vai colocando os genes, cada um no seu local. Você vai, então, descobrindo a localização desses genes dentro do cromossomo. É dessa forma que foi determinado aquele primeiro cromossomo que eu mostrei pra vocês lá no primeiro slide. Então, isso seria o mapeamento cromossômico. É você determinar a distância entre os genes dentro de um cromossomo a partir das taxas de recombinação. Ok? Tá. Agora vamos ver aí a análise dos cromossomos mitóticos. Então, cromossomos mitóticos por quê? Porque são análise dos cromossomos do processo da mitose. Não necessariamente só da mitose, a gente pode fazer da meiose também. Só pra vocês relembrar, a mitose é divisão celular. Então, o que vai acontecer? O núcleo vai se desfazer e o núcleo se desfazendo os cromossomos ficam soltos no citoplasma. Então, fica mais fácil você analisar esses cromossomos se eles estão soltos no citoplasma. E mais, como é uma divisão celular esses cromossomos eles estão duplicados. Então, você vai ter o dobro de produto pra você poder analisar. E mais, se você pega aqui na região, no momento da metáfase, você vai ter além desses cromossomos duplicados, eles vão estar no seu nível máximo de compactação. Então, eles vão estar bem montadinhos ali e vai ficar mais legal ainda de você analisar. Vai analisar se a estrutura dele está legal ou não. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar lá a amostra do tecido, sangue, enfim, depende do tipo do organismo que você vai analisar. Vai fazer uma centrifugação, vai retirar essas células. essas células, elas podem estar já em divisão celular, dependendo do tipo de tecido que você extraiu. Então, você vai estimular essa divisão celular. E aí, você vai desativar o fuso mitótico. Então, você vai fazer com que os microtúbulos parem de funcionar. Você vai usar uma substância lá, principalmente a costicina, que vai impedir a formação desses microtúbulos. E os microtúbulos são os responsáveis por fazer isso aqui, por fazer o fuso mitótico, a separação desses cromossomos, a migração para os pólos da célula. Beleza. Você usando essa substância que vai impedir isso de acontecer, isso não vai acontecer, obviamente. Aí, você vai lá e analisa essas células no microscópio. Você vai ter, claro, células que vão estar em todas essas etapas aqui. Mas, aquelas que estarão nessa etapa aqui serão as melhores de você observar. Aí, você usa algumas técnicas lá de esmagamento ou, então, lisa esse celular para esses cromossomos se espalharem na tua lâmina e você consegue perceber, então, cada cromossomo individualmente. Mais ou menos, essa que é a ideia da citogenética. E o que se ganha com a citogenética? Você ganha, então, uma ferramenta para você analisar a estrutura dos cromossomos com base no seu padrão de bandeamento. Você consegue perceber se tem cromossomo a mais, se tem cromossomo a menos, se tem lotes inteiros a mais, você consegue perceber homologias, você consegue perceber, consegue fazer estudos com relação à evolução daquele organismo, origem evolutiva, comparações entre organismos diferentes. Enfim, você tem várias finalidades para essa técnica. Aqui nós temos algumas imagens de microscopia de algumas técnicas utilizadas na citogenética. Então, aqui, nós temos alguns cromossomos e percebam que as pontinhas estão mais esbranquiçadas. Elas estão mais esbranquiçadas porque aqui foi usado um corante que cora mais as regiões aparentemente teloméricas, que são o final desses cromossomos. Aqui, nós temos um padrão de bandeamento, provavelmente ter conseguido através de um corante que a gente chama de Guinça, que ele vai corar mais algumas regiões e menos outras. Então, você vai ter esse padrão de bandeamento, vai ter regiões que vão ser mais compactadas e regiões que são menos compactadas. Vão ter mais proteínas ou menos proteínas. Aqui, nós temos o uso de sondas fluorescentes. Então, provavelmente foi usado um corante que corava o cromossomo inteiro, todos esses azuis aqui, e esse corante vermelho, esse corante não, essas sondas vermelhas aqui, elas coram possivelmente os centrômeros. E aqui, uma sonda para o cromossomo inteiro. Então, destacou esse cromossomo aqui com outra coloração. Essas sondas seriam segmentos de DNA que plugam em segmentos que são compatíveis com ele. Então, você vai usar algumas técnicas que vão fazer com que esse cromossomo se abra para você conseguir plugar essas sondas. E na hora que você usa o comprimento de onda específico, ele vai refletir a luz de acordo com aquilo que está lá na sua sonda. Você vai ter esses padrões aqui de cores. E, claro, se vamos falar de cromossomo, tem que entender um pouquinho da estrutura dos cromossomos. Então, aqui o basicão, os cromossomos vão ter essa região central aqui, que nem sempre é central, mas por ser central em alguns a gente chama de centrômero, que é onde os microtúbulos plugam. Então, os microtúbulos vão plugar para fazer divisão desses cromossomos lá na divisão celular. Aí, nós temos os braços dos cromossomos. O braço curto a gente vai chamar de braço P e o braço longo a gente vai chamar de braço Q. E, de acordo com a posição do centrômero, a gente vai ter essas classificações dos cromossomos. Então, quando o centrômero for mais centralizado, a gente vai chamar o cromossomo de metacêntrico. Quando esse centrômero for um pouquinho deslocado, a gente vai chamar de submetacêntrico. Quando ele for bem deslocado, já mais para a ponta, vai ser acrocêntrico. E quando ele estiver bem na ponta, telocêntrico. Telo porque telos é final, tanto que essas pontas aqui dos braços a gente chama de telômeros, são as regiões teloméricas. Então, nesse caso aqui, vai ser um cromossomo telocêntrico porque o seu centrômero está lá na região telomérica. Ok? Tá. Isso aqui seria um cariótipo humano. Cariótipo seria o conjunto que você tem de cromossomos analisados pela citogenética. Então, você tem um padrão de bandamento que vai ser frequente. Esse padrão de bandamento que eu digo é essas regiões mais claras e essas regiões mais escuras. Então, perceba que nós temos aqui nossos 22 pares mais um X e mais um Y. Então, isso quer dizer que isso aqui é um homem. quando a gente fala em haploide, diploide ou tetraploide, triploide, a gente fala em lotes cromossômicos. Então, esse homem aqui, em cada uma das células dele que tinha núcleo, você tem dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3 e assim por diante. Esse cromossomo aqui, por exemplo, herdou da mãe, esse é do pai, esse herdou da mãe, esse herdou do pai e assim por diante. XY, herdou X da mãe, Y do pai. E por aí vai. Então, por isso que nós somos organismos diploides, porque nós temos dois lotes cromossômicos. O que seria um lote cromossômico? Uma cópia de cada um desses cromossomos, certo? Dois lotes, duas cópias, não necessariamente cópias, mas se você tem um que herdou do pai e outro da mãe, e vice-versa, então você tem dois cromossomos 1, então você tem duas cópias desse cromossomo, ok? Então, isso seria diploide. Quando formos produzir nossos gametas, espermatozoide e o óvulo, você só vai mandar um desse aqui, um desse aqui, um daquele lá, e assim por diante. Um de cada um desses aqui. Então, por isso, nossos gametas são haploides, somente um lote cromossômico. Aí você juntou um espermatozoide e um óvulo, duas células haploides, você então tem uma nova célula diploide que vai ter uma recombinação, então, desses cromossomos. Então, você pode mandar um que você herdou do pai, com dois que você herdou da mãe, com três da mãe, com quatro do pai, e assim por diante. Por isso que cada filho de um casal vai ter diferenças entre eles, porque é a recombinação que vai estar ocorrendo. E aí, a partir desses padrões de bandeamento, a gente pode formar, fazer algumas ilustrações que a gente chama de ideogramas, que é um padrão mais frequente de bandeamento, para você conseguir comparar, conseguir identificar melhor os cromossomos, inclusive, identificar possíveis problemas que possam ter ocorrido. problemas do tipo quebra de um cromossomo, uma translocação, por exemplo. Então, você vê assim que, opa, esse bandeamento aqui está muito esquisito, alguma coisa errada está acontecendo. Então, como é que você vai saber que isso está esquisito? Você tem que ter um padrão. Então, os ideogramas, eles te dão, te mostram esse padrão com base na observação de centenas de cariótipos analisados a partir de experimentos da citogenética. E aí, nós começamos a ver algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, poliploidia. Gente, poliploidia é quando você tem, então, mais lotes cromossômicos lá nas células ou lá nos organismos. Acabei de falar para vocês, que temos no nosso organismo células haploides, que são os gametas, e células diploides, nossas células somáticas. Vamos supor que tivesse um lote a mais, então, além dos dois, eu tivesse um terceiro. Então, eu seria um organismo triplóide, ou então, eu teria parte do meu organismo com células triplóides. Ah, mas eu tenho quatro lotes cromossômicas, então, eu seria tetraplóide. Difícil ocorrer isso, tá? No nosso caso, principalmente, humanos, mas animais em geral, principalmente mamíferos, na verdade, em geral, eles são muito sensíveis a essas alterações cromossômicas. Em plantas, isso é comum. Em plantas, você consegue ter algumas plantas híbridas que vão ter vários lotes cromossômicos, vai ter, inclusive, aqui, a hibridização, esse aqui, D2, tipo de algodão, e vai fazer com que a planta seja mais vigorosa, ela tenha mais produtos gênicos, ela vai ser mais resistente, então, varia. Às vezes, na maior parte dos casos, inclusive, pode ser que você tenha dificuldade na reprodução cruzada, porque daí você vai prejudicar lá a meiose, vai prejudicar a fecundação em si, mas a planta como um todo, em seu crescimento, ela vai ter mais vantagem do que aquelas que são ali diploides, por exemplo. Mas isso, como eu falei, animais, mamíferos, são bastante sensíveis a alterações. Você vai alterando um cromossomo, já gera problema. uma coisa também que a gente pode encontrar nos estudos citogenéticos é a formação de cromossomos politênicos, que é quando você tem várias replicações desse DNA, mas não dividiu a célula. Por que isso acontece? Isso vai acontecer, geralmente, em células, estruturas, glândulas, que precisam produzir muito, muitas proteínas, ou precisam de muita expressão gênica, e aí, para você ter mais genes para fazer a leitura, então a célula replica mais o DNA sem fazer a divisão celular. E aí, essas cópias desse DNA, esses cromossomos ainda permanecem ligados uns aos outros, formando esses grandes cromossomos aqui que a gente chama de cromossomos politênicos. E também conseguimos perceber as aneuploidias. Então, aneuploidias são aquelas alterações de um único cromossomo dentro ali do teu cariótipo. Então, olha só, falei para vocês ali das poliploidias, quando você, então, altera todo o lote cromossômico. Aqui não, aqui você altera um. Por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Trissomia, ou seja, você tem três cromossomos 21. Diferente de triploidia, aqui é trissomia. Triploidia seria três lotes cromossômicos inteiros. De todos os cromossomos, se tivesse três. Trissomia, é a trissomia do 21 nesse caso. Então, você tem três cromossomos que são o cromossomo 21 no caso. E aí, esse único cromossomo a mais já vai gerar problema que é a síndrome de Down. E como é que isso acontece? A trissomia do 21 vai acontecer por causa de não disjunção dos cromossomos lá no momento da formação dos gametas. Então, o que acontece aqui? Normalmente, você teria que ter a disjunção, a separação desses cromossomos. Então, isso aqui é uma meiose. Então, estão representados aqui somente os cromossomos 21. Então, você tem um cromossomo de origem materna e origem paterna. E eles já estão duplicados. Então, você tem as cromátides irmãs unidas através desse entrômero nos dois. Ok? Tá. Então, perceba o que está acontecendo aqui. Você tem as duas divisões celulares por ser uma meiose. E o correto seria isso. Primeiro, você divide os cromossomos homólogos ainda duplicados. Então, você vai ter uma célula ou melhor, você vai ter duas células e cada uma delas vai ter, então, um cromossomo ainda duplicado. Então, aqui está o de origem materna e aqui o de origem paterna, por exemplo. Mas ainda está duplicado pela questão de estarem unidos pelas cromátides irmãs. Aí, a segunda divisão da meiose vai separar as cromátides irmãs gerando, então, células com uma única cópia de cada cromossomo. ou seja, gerando células haploides. Ok? No entanto, se na segunda divisão meiótica não ocorre a disjunção, aqui aconteceu o normal, então, vai estar as células haploides normais. Aqui não ocorreu, a disjunção não separou essas cromátides irmãs, você vai ter duas cópias, logo, você vai ter dois cromossomos em uma mesma célula. E aqui, você não vai ter nenhum cromossomo 21 nessa célula. Vai ter os outros cromossomos normal, mas o cromossomo 21 vai estar ausente aqui. Aqui, nessa situação, vai ter a mesma coisa acontecendo, mas a não-disjunção ocorreu na primeira divisão meiótica. Então, se lá na primeira você não separou esses cromossomos homólogos, você vai ter aqui uma célula que não vai ter o 21, logo, no final das contas, você vai ter duas células que não terão 21. E você vai ter duas células que não terão, ou melhor, dois gametas que terão 221. Aí, o que acontece? Se um gameta desses aqui, contendo dois cromossomos 21, for fecundado ou fecundar, tipo, um óvulo que tem dois 21, chegou a espiratozoide com mais um 21, pronto, você tem uma trissomia do 21. Se, no caso, um óvulo desses aqui for fecundado, ele vai ter um único cromossomo 21. Então, vai ocorrer as monossomias no caso. E mais, também pode acontecer lá depois da fecundação. Então, nos gametas aqui está tudo certo, mas depois da fecundação, lá nas primeiras divisões do zigoto, pode acontecer essa não disjunção. Dependendo do momento que for isso, pode ser que se tenha a formação dos chamados mosaicismos. Então, algumas células do corpo da pessoa vão estar normais com relação ao número de cromossomos e algumas células vão estar lá com os 47 cromossomos. E aí, você vai ter diferentes graus de expressão, de fenótipo da síndrome de Down. Então, tudo varia de quantas células estão afetadas com essa alteração. E aí, nós temos também as outras alterações que podem acontecer, como é o caso aqui da síndrome de XXX ou então superfêmea. Por que superfêmea? Porque você vai ter três cromossomos X e o cromossomo X, como a gente sabe, é o cromossomo feminino. Você tem duas cópias do X, mas você vai ser mulher normalmente, caso você não tenha a Y. Mas, se ocorrer uma não disjunção do cromossomo X, pode ser então que você tenha um óvulo com os dois cromossomos X, chega um espermatozoide com o terceiro cromossomo X e aí você vai ter então uma garota triplo X. E o que isso pode ocasionar? Baixa massa muscular, pode ter algum certo atraso no desenvolvimento, insuficiência renal, anomaliza o sistema reprodutor, ou então baixo índice de fertilidade. Ou pode ser que nada disso aconteça. Então é muito variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que geralmente são mais afetadas com essas alterações cromossônicas e tem pessoas que são menos afetadas. Então isso você consegue perceber, por exemplo, na síndrome de Down. Você vê que existem diferentes níveis de Down. Tem pessoas que são mais dependentes e tem pessoas que são mais independentes. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Aqui eu coloquei essa atriz aqui, australiana, a Gemma Ward, que sabe-se então que ela tem o XXX e acho que nunca alguém percebeu isso, ou poucas pessoas, ou talvez se ela não dissesse, ninguém saberia. Então para vocês verem como isso acaba sendo de certa forma comum e não gera muito impacto na maioria das pessoas. a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, não teve uma disjunção do X na formação do óvulo, olha lá o óvulo com os 22 cromossomos e 2X, aí chega o espinatozoide trazendo o Y, então a pessoa fica XXY, olha lá, está lá o cariótipo, beleza, daí 2X e mais um Y. Por caso desse Y aqui, mesmo tendo os 2X, a pessoa será um homem, será sexo masculino, porque o Y, vocês sabem, tem aquele gene SRY que vai fazer com que forme os testículos e o testículo vai produzir então a testosterona. Mas pelo fato de ter um X a mais, vai ter algumas coisas que vão acontecer no organismo, então, por exemplo, aqui, algumas características, por exemplo, as mamas mais volumosas, pode ter um déficit auditivo, pode ter algum tipo de problema de leitura, geralmente vai ser mais alto, testículos vão ser menores mais por causa do cromossomo X a mais, geralmente não vai ter barba ou vai ter muito pouco, geralmente vai ser infértil por causa do X a mais, densidade óssea baixa também. Então, claro, essas são algumas características que podem acontecer, mas como eu falei, isso varia muito da quantidade de células afetadas, né, e da tua sensibilidade a esse cromossomo a mais. Aí nós temos também, como eu falei anteriormente, as monossomias, que é, opa, teve uma não disjunção, beleza, o cromossomo não separou um do outro. Então, o que acontece, então, se for aquele gameta que foi sem o cromossomo? Vai acontecer as monossomias. Então, nesse caso aqui, por exemplo, veio um espermatozoide sem o cromossomo sexual, ou então o óvulo não tinha o cromossomo sexual. Pode acontecer. E aí você vai ter, lá, somente um cromossomo X. Quando você tiver somente um cromossomo X e nada mais, então você vai ter a chamada síndrome de Turner, tá? E a síndrome de Turner, né, geralmente a pessoa vai ser mais baixa, vai ser uma mulher, vai ter um certo atraso na puberdade, até pela questão dos hormônios que vão estar em menor quantidade. Por causa disso, também vai ter uma certa infertilidade, pode ter problemas cardíacos e pode ter também deficiências cognitivas. Então, deficiências aí no processo de aprendizagem. aqui nós temos a Linda Hunt, que é essa atriz, que tem a síndrome de Turner, ou seja, ela tem somente um cromossomo X, no entanto, isso não impediu ela de ser uma pessoa de sucesso, não impediu ela inclusive de ganhar um Oscar, se não me engano, ela ganhou um Oscar de ver a atriz coadjuvante, se não me engano, tá? E como é que isso vai acontecer? Como eu falei pra vocês, você tem aqui um ovócito lá sem o cromossomo X, você pegou lá aquele ovócito, aquele óvulo que não tinha o cromossomo, chegou a espermatozoide trazendo o X e pá, tem lá a síndrome de Turner, somente um X. Aí, nesse caso aqui, seria após a fertilização, aquele caso que eu falei do mosaicismo, então algumas células, ó, o óvulo tá normal, o espermatozoide tá normal, o zigoto tá normal. Aí, depois de algumas divisões celulares na formação do embrião, né, algumas vão ter lá normal, e outras vai estar sem o cromossomo X. Aí você vai ter, então, algumas células afetadas, outras células não, então você vai ter, dependendo do qual, quais tecidos vão ter essa condição, você vai ter alguns sintomas, algumas características ou outras, tá? Temos aqui uma tabelinha, né, que mostra uma das principais aneuploidias, né, então, ó, 47 mais 21, 47 por quê? O normal seria 46, então, 47 quer dizer que tem uma mais, qual que tá a mais? O 21, tá? Então, né, 2N mais 1, porque diploide mais 1, então 47. Qual que é? Síndrome de Dow, ou seja, síndrome de Dow, como se tem um cromossomo extra numérico do número 21. Qual que é a frequência disso? 1 a cada 700, então, a cada 700 nascimento, é provável que nasça uma criança com Dow. Qual que é o fenótipo? Mãos largas e curtas, com prega palmar, baixa estatura, hiperflexibilidade, articulações, retardo mental, cabeça larga, face redonda, boca aberta, com língua grande, prega e picântica. Então, vocês, né, sabem, né, todo mundo, imagino que conhece alguém que tem a cerebral Down, e saiba, né, que você tem esse determinado fenótipo. Então, vejo como ele é bastante comum. Tão comum quanto o XXX, mas como eu falei, o XXX, né, você não tem, assim, um fenótipo tão evidente, né, que se rola assim, opa, aquela pessoa ali, é XXX. Então, no caso, né, dessa tabela aqui, mulher com órgãos genitais, geralmente normais, fertilidade limitada, retardo mental leve, tá? E nós temos outras aqui, temos aqui, a Kleenefelter, ela é mais comum ainda, do que Down e XXX. A Kleenefelter é XXY, tá? Então, homem super fértil, testículos pequenos, mamas desenvolvidas, voz aguda feminina, genovalvo e membros longos. Temos outras aqui, que são um pouco mais raras, ó, nós temos aqui, trisomia do 13, que vai dar síndrome de Patal, trisomia do 18, que vai dar síndrome de Edwards, e a Turner, que nós já falamos, que não é tão rara, né, em cada 2.500. Então, assim, gente, isso pode acontecer com qualquer cromossomo. Então, o cromossomo 1, o cromossomo 2, o cromossomo 3, né, você pode ter a chance de ocorrer, geralmente, é meio que a mesma. No entanto, como eu falei pra vocês, nossos organismos, eles são bastante sensíveis a essas alterações numéricas dos cromossomos. Os produtos desses cromossomos, extra, às vezes, podem ser, podem gerar muitos problemas, e esses problemas, né, por sua vez, podem gerar, então, a morte dos seus portadores. E o que geralmente acontece, então, você vai ter trissomias, tetrasomias, ou, então, triploidias, mas, o embrião, né, o feto, vai ser inviável e vai ocorrer um aborto espontâneo, ou seja, ele não vai conseguir se desenvolver, tá, então, somente algumas dessas alterações ainda permitem que você consiga se desenvolver, consiga nascer, consiga sobreviver, tá, porque a maioria delas é fatal, tá, por isso que você tem poucas situações aí dessas alterações cromossômicas. outras situações que podem acontecer são as deleções e duplicações. Como o nome já diz, deleções é quando você deleta, quando você perde uma parte de duplicação, quando você duplica uma parte de algum cromossomo, tá, por exemplo, aqui, nós temos um cariótipo de uma pessoa que é uma mulher, né, porque tem dois cromossomos X, que você tem uma deleção aqui do braço curto, né, do braço P, do cromossomo 5, tá, então, aqui, nós temos a mesma situação aqui, só que aqui foi usada algumas sondas, né, foi usado um corante fluorescente, né, com sondas aqui de telômero, aparentemente, e você percebe que você perdeu essa ponta aqui do homólogo do 5. Então, essa condição aqui de você perder esse braço curto, parte do braço curto cromossomo 5, gera uma síndrome que a gente chama de síndrome do chá, síndrome do miado do gato. Isso é porque, né, os bebês que nascem com essa condição, ele vai ter um choro agudo que lembra o miado do gato. Também, pessoas que têm essa deleção, né, tendem a desenvolver certa deficiência intelectual, microcefalia, esse hipertelorismo, que seria a distância aumentada entre os olhos, né, então, você vai ter uma distância maior entre um olho e o outro, as orelhas mais baixas, mandíbula pequena, e também problemas cardíacos. Como eu disse, isso aqui pode acontecer, e algumas pessoas é mais evidente, outras pessoas é menos evidente, algumas pessoas são mais afetadas, outras são menos. Outras situações que podem acontecer com nossos cromossomos são rearranjos, tá, então você vai ter as inversões, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Inversão, quando você tem uma quebra e inverte e emenda ele, então, invertido. Então, como eu falei para vocês, nós temos mecanismos de reparo do nosso DNA, dos nossos cromossomos, mas nem sempre esses mecanismos, eles vão montar exatamente como era, né, então você tem uma quebra e uma inversão. Quando ela for envolvendo o centrômero, então a gente vai chamar então de inversão pericêntrica. Quando essa quebra e inversão ocorrer, né, não envolvendo o centrômero, então vai ser uma quebra paracêntrica, uma inversão paracêntrica. E isso aqui, gente, pode gerar problemas, como pode não gerar também, tá, isso aqui é o tipo de coisa que você vai conseguir perceber com aquelas análises citogenéticas ali, usando um bandeamento, usando análise do bandeamento, ou então usando algumas sondas específicas. Mas em que caso que isso geralmente vai gerar problema mesmo? Quando quebrar bem na região de um gene e esse gene for vital, for importante, aí você quebrou, né, no meio desse gene e esse gene, então, já não vai funcionar. Ou pior ainda, pela questão da inversão, ah, tinha um gene lá, que é expresso bastante, aí você teve essa quebra e essa inversão, e quando você emendou, né, você gerou um outro gene que não existia. Então, você gerou uma nova sequência que vai ser expressa, que vai gerar alguma proteína, que vai te danificar alguma coisa no teu organismo, sei lá, vai ser um proto-oncogênio, vai prejudicar lá teu ciclo celular e vai fazer com que você tenha um câncer, por exemplo, tá, então, nesses casos aí é problemático. Aí nós temos também as translocações Robertsonianas, que é quando você pega cromossomos que não são homólogos, ou seja, cromossomos diferentes, e acaba fundindo um no outro e perdendo, então, algumas partes deles, geralmente o braço menor, né, aqui nesse caso são dois cromossomos acrocentricos, então você tem um bracinho bem pequenininho, né, e como você teve essa fusão na região do centrômero entre um e outro, né, fundiu os centrômeros e perdeu lá os bracinhos pequenos. Então, esses genes aqui foram perdidos. E aí nós temos uma condição que acontece, uma doença que acaba acontecendo, quando você tem a translocação entre dois cromossomos aqui, o 9 e o 22. Então, o pedaço do 22 quebra, o pedaço do 9 quebra, o pedaço do 9 vem para o 22 e o pedaço do 22 vai lá para o 9. Aí você vai ter, então, a leucemia mieloide crônica, você vai ter a formação do chamado cromossomo Philadelphia. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Então, você tem o cromossomo 9, quebrou, o cromossomo 22, quebrou, e você teve essa translocação, essa fusão aqui, esse conserto que não foi certo, foi errado. E a hora que você emenda, forma esse cromossomo aqui, você justamente vai gerar alguns genes que vão expressar umas proteínas que vão interferir lá no círculo celular e vão ter que causar essa leucemia. lembrando que as leucemias, então, são o que? São aqueles cânceres lá que ocorrem na medula óssea, são cânceres relacionados ao sangue, a produção de células do tecido sanguíneo. E por hoje era isso, espero que tenham entendido, espero que tenham curtido a aula, aprendeu um pouquinho mais sobre algumas coisas que normalmente você sabe vagamente algumas coisas. Então, tchau para vocês, fiquem bem, e qualquer dúvida, então, entre em contato comigo. Até mais!